Eu coloquei, isso eu dei essa notícia ontem, o general britânico foi comandante das forças armárias, que vai ser difícil eu achar aqui agora, esse cara deu uma entrevista lá para a imprensa britânica, e ele coloca, e aí, como é que o senhor está vendo da guerra e tal, ele começou a fazer as colocações, o exército russo está avançando, a Ucrânia não tem conseguido parar, e aí, mas com a conclusão, olha só, a Ucrânia não vai perder tanto pela sessão de território, ou pela falta de munição, mas ela está perdendo a guerra pela falta de vontade de combater, porque eles não têm liderança, olha só o que ele falou, eles não têm liderança e não estão conseguindo, isso é fato, Robson, você sabe disso, a liderança é tudo, a liderança e o moral é tudo para a vida militar, se o cara está em combate, vamos dizer assim, a perspectiva dele permanecer vivo é se ele conseguir vitórias, se ele conseguir avançar, se ele conseguir parar o inimigo, e isso não está acontecendo na Ucrânia, e aí nós estamos vendo as chamadas batalhões de contenção, eu lembro a vocês que esses batalhões, existe uma história pregressa disso, os alemães usavam isso, eles nunca usaram isso, e na segunda guerra, depois da batalha de Kusk, que eles recuaram quase 800 quilômetros, em pouco mais de um mês, eles passaram a usar esses batalhões de contenção, para quê? Para impedir o recuo das tropas, ou seja, justificavam a retaguarda que era tipo uma polícia militar, não deixando os caras recuar, e esse batalhão, eles são usados, estão sendo usados, lá na Ucrânia, eles entram nas vilas e pegam todos os homens, inclusive às vezes adolescentes, garotos de 16 anos, eles vão lá, pegam esses caras e recrutam a força, né? Tá lembrado aquele negócio, você, pô, de Marinha, você tá lembrado da Press Gang, esse negócio me lembra da Press Gang, Press Gang era o seguinte, navio da Marinha Real, parava num porto, né? Falta 20 marinheiros, eles iam na cadeia, nas cadeias, e pegavam os bêbados, na rua, botavam no navio e pronto, tá engajada a força. A Ucrânia tá fazendo 10 vezes pior do que isso, inclusive porque tá pegando, às vezes, pessoas com deficiências crônicas e tão levando para o campo de batalha, tá? E é isso, eu acho que isso é que acaba com moral. Aí o cara, uma outra questão que tem sido colocada, parece que estão fazendo treinamento de 10, 15 dias. Cara, o cara chega lá, aprende a tirar, você serviu? Ah, serviu, tenho uma emoção aqui, aprende a tirar, manda o cara com pouca munição e joga no campo de batalha. Isso acaba com moral. Tem filme hoje circulando na Sputnik e em outros canais de rendição de tropas paraquedistas, cara. Pô, como é que tropa paraquedista se rende? Pô, nem cercado os caras se renderam, né? Pô, não é assim que acontece. Então, por quê? Porque tem alguma coisa errada já acontecendo no exército ucraniano, aparentemente, tem alguma coisa muito errada. Tanto assim que o Zelensky hoje e o SISC promulgaram, no caso, o Zelensky, uma lei e o SISC, recomendações para que os oficiais empreguem a força, como se precisasse, num momento em diante, que o oficial tem que compulsionar o seu subordinado pelo uso da força a cumprir seus deveres, meu amigo, é porque a situação está muito ruim. Você sabe que isso aí é complicado. Bem, mas vamos lá. Ainda falta alguma coisa para a gente dizer que ela está colapsando. Ainda faltam algumas coisas. Mas estão começando a aparecer os indícios. Obrigado, doutor Rodolfo. Perdão, professor Ricardo, vou passar para o doutor Rodolfo. Deixa eu só dar uma alô aqui no Mandrake. O Mandrake está dizendo o seguinte, o pessoal que luta pela Ucrânia geralmente faz por três motivos, ou pelo ideal, ou pela adrenalina, ou pela promessa de 3 mil dólares. Olha, Mandrake, eu tenho visto alguns personagens americanos e eu tenho uma visão um pouco diferente da tua. ou é Serasa, ou é Chifre, ou é Beota. Os que eu tenho visto lá, ou é Serasa. Teve um caso, o cara até morreu. Ele estava na Ucrânia, o xerife do condado, indo na casa dele. Então eu tenho visto uns casos, um caso meio complicado. e eu tenho visto uns casos, um caso meio complicado.